Música Tem alguma dica de como tirar a lagada do CEP? Desinstalando o jogo ou melhorando o PC Geralmente processador Ativando os núcleos Pá Vamos mudar o código Váháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Cara, eu te indico Leia a descrição de cada boneca Veja o que cada uma faz Veja qual te agrada mais A boneca tem Se eu tiver sem HP, tá ligado A boneca buga-passa sozinha Aí não faz barulho Deixa eu acabar aqui Que eu te mostro essas habilidades aqui dela Que eu te mando a 10, 1px Se você matar 20, eu vou nem tentando, tá vendo Está precisando de XP, KD Ou distintivo na sua conta Acesse a descrição E entre em contato com o Kazuya e XP Porque se você for você mesmo Pá, tiver opinião diferente Não vai rolar É assim que você faz parte Não basta você ser só bom Entendeu? Calma no maninho Olha o small Manda plantada no ar Missão bem sucedida Ai Ai eu trolei, mano Cara, é muito difícil acertar o pé do boneco Cristo Aê, mano Ai, ela não vai Ela não vai Pô, mas é difícil ganhar esse round Perdi aqui agora Ó Temos um sonho Temos uma esperança Temos pra nada Só com o mesmo que tem uma flash É foda É foda Não sai na placa de vídeo? Claro que não, cara Uma 20,60 Super de 8GB Tá meio reais, cara AliExpress Olha a fumata Com outros mil Eu só monto o resto MW Informática Tecnoart Exatamente Esses caras aí O de tech Esses caras aí É coisa boa, viado Não sei onde esse cara tá, viado Mano Como não pega? Fumacinha 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 Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Se eu perder com esse time aqui Eu fecho a live Na moral Vai rolar sim Vai pro ar, diabo Vai rolar sim E aí Caraca Bota Bota Olhe o flash! Fire in the hole! Confirmado! Olhe a bomba! Olha a bomba! Granada! Bom! Olhe a bomba! Missão bem-sucedida! Um, tipo, a bomba! Tomei que te bota com vantagem, ó o reto! Co, no finger! Co, no finger! Tomei, não é? Tomei! Tomei, tô com vantagem! Tomei! 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 Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Esse cara não faz granada, não faz. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Caralho, ciborgue, tá quebrado, inferno? Caralho! Tornou. Careca ruim Temporada de casa Fuma sim Festa Granada Almost a kill Bela mina A Se eu errar ou morrer Tá enxergando algo Ah Mentira Minha 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 Merda M üç Minha Merda 5 Perfeito, é isso aí Bem sucedida A bomba foi bancada Mentira, cara Mentira, cara Da puta ruim A bomba foi bancada 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 Tchau.